Cadê você? Falou de mim, cadê você? Falou que eu vi, cadê você? Falou que eu vi Não corte capinha aí, só corte quando eu mandar Não corte capinha aí, não corte quando eu mandar Ô lê 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 lê, ô lá 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 Ô lê 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 lê, ô lá 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 Não corte capinha aí, capineiro, só corte quando eu mandar Não corte capinha aí, só corte quando eu mandar Ô corte capinha, ó, vou fazer brincadeira Todo mundo cantando, ó, só parece que tá cantando Assim, ó, baixinho, baixinho Não corte capinha aí, capineiro, só corte quando eu mandar Continua Não corte capinha aí, capineiro, só corte quando eu mandar Não corte capinha, capineiro, só corte quando eu mandar Não corte capinha aí, capineiro, só corte quando eu mandar Capneiro, só corte quando eu mandar